Olá, gente, tudo bem? Bom, hoje, quarta-feira, 29 de dezembro de 2022. Bom, estou aqui para dar algumas indicativas para vocês, tá? Vocês estão estranhando o fundo, estranhando que a cena não está montada, aquela coisa toda. Mas antes de a gente começar a conversar, eu pedi para vocês se inscrever no canal, ativar o sininho. Eu quero falar com vocês sobre escravidão, né? Nós somos escravos do aparelho celular. Exatamente, escravos do aparelho celular. O que a falta de um aparelho celular hoje arrebenta com qualquer um? Vou contar a minha experiência hoje para vocês. Bom, são 7 horas da manhã, 7 e meia mais ou menos, tá? Por volta de 9 da noite, cheguei aqui em casa terça-feira com um monte de informação para vocês. Uma blitz no centro de Orofino, começaram a pegar a documentação 2022. Demorou, né? Demorou. Começaram a exigir agora e agora estão levando para o guincho. Estão levando, subindo para o caminhão, mandando embora. Durante a blitz teve uma abordagem. O cidadão estava lá com o cigarrinho do capeta lá. Acabou sendo conduzido. Se deu o TCO, foi embora. Mas tinha as imagens para vocês também. Fui ver a Maria Luísa. Eu faço isso todos os dias. Todos os dias eu estou com ela. Gravei uns vídeos. Ela não mora aqui. Não sei se vocês sabem. E gravei um videozinho com ela para a gente publicar. E aí o que aconteceu? Cheguei em casa. Fui fazer o da Maria Luísa primeiro. Que eu curti um minuto e meio e subo no Facebook. E vou para as imagens que eu recebi das enchentes na região. O Pouso Alegre deu uma amenizada aí. Mas o pessoal está monitorando. Não sei se chegou mais informação. E chegou muita, mas muita coisa do Leste Paulista. Tem uma pessoa na Defesa Civil lá na região que me mandou as imagens. E pediu para compartilhar com vocês. Compartilhar com quem segue. Já que tem seguidores também já no Leste Paulista. Diversas cidades ali no interior paulista. Já acompanham o canal. E acho interessante que se coloque. Então, começar... Eu recebi muita informação de duas cidades. São Carlos e Andrelândia, se não me engano. A Analândia. E parece que todas as cidades ali naquela região foram atingidas. Então, a Defesa Civil de todas as cidades estão de prontidão. Estão nas ruas direto. A Rodovia Washington Luiz. Que serve aquele pedaço. A Lagoa. Então, é isso. Mas o que eu tenho que falar para vocês? Meu celular, às 9 horas da noite, ele simplesmente deu um suspiro assim e desligou. Desligou. Eu coloquei ele para carregar. Estava com 20 e poucos por cento. Já estava pedindo para carregar. Eu coloquei na tomada. Ele apagou. Simplesmente apagou. Não consegui acessar de forma alguma. E aí vem o que a gente está refém do celular. Eu não tenho acesso a nenhuma das minhas redes sociais. Somente o YouTube. Porque está instalado no meu notebook. Já está com a minha senha ali. E eu tenho que fazer alguns acertos lá. Por quê? Porque todas as minhas redes sociais eu uso no celular. E eu cadastrei todas elas. Aquela confirmação. Aquela dupla confirmação. Que é para você não ter o risco de ter o seu telefone clonado, suas redes invadidas e alguém levar. Uma outra segurança que a gente coloca. Eu fiz isso em todas as minhas redes. Então eu não consigo acesso a nenhuma rede. Instagram, Facebook e muito menos o aplicativo de banco. Se tem gente tentando falar comigo para poder transferir pagamento, não tem como fazer. E eu fazer pagamento não estou conseguindo. Meu dinheiro está no aplicativo. Eu não tenho banco físico. Eu só tenho banco virtual. Eu não uso mais banco físico há muito tempo. Então o que acontece? Eu estou com todas as redes bloqueadas porque eu não tenho acesso ao meu aparelho celular. Ao meu telefone. Ele está totalmente mudo, apagado. Então é isso. Quem imaginava que de 25 anos para cá, aquele tijolão que você carregava no bolso, quase derrubava a calça. Tinha que carregava mais duas, três baterias. Você ficava andando assim. Tinha mais uns três quilos de peso só de celular. Era até feio você carregar aquilo lá. Era horroroso você andar com o DP6 650 da Motorola. Hoje é relíquia. Então o que acontece? O meu aparelho, eu tinha um reserva. A mãe da Maria Luisa, que cuida das redes sociais do canal, ela teve um problema. O telefone dela acabou pegando o meu reserva e ela não pode comprar um outro hoje. Então vou ter que sair daqui a pouquinho para ver se eu consigo resolver o problema do software, do hardware. Eu vou lá com... Viu, Aurelio? Eu vou te procurar daqui a pouquinho. E se não tiver jeito, vou ter que comprar outro aparelho. Então, André, daqui a pouco eu entro em contato com você para a gente fazer um acordo parecido com o do último. Porque estou totalmente ilhado. Não tenho acesso. Se você tem uma ideia, eu preciso pedir ração para o cachorro. Não consigo. Outra situação mais interessante ainda. A dona Maria Luisa quebrou o controle do aparelho de televisão. Qual que é o controle da televisão? O celular. Eu não consigo. Até consigo ligar a TV. Só que o aparelho de canais, ele só liga sem controle. Mais nada. Você não consegue trocar nada, acessar nada. Netflix, YouTube, nada, nada sem o zap do celular. Eu preciso dele na mão. Então, assim, estou aqui na minha casa como se fosse 1940, mais ou menos. Sem rádio. Mas é isso. Vou pedir para você se inscrever no canal. Eu vou contar essas histórias com mais calma para vocês. Quem estava falando comigo nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Gente, não sou eu. Eu não consigo falar com vocês. WhatsApp não tem acesso. Messenger, tudo, tudo que é no celular eu não tenho acesso. Por quê? Porque eu vou entrar. Eu coloquei lá no notebook. Facebook pediu aquele raio daquela senha que eles mandam no celular para você confirmar que você está entrando em um outro dispositivo. E sem essa confirmação não adianta. E se o seu celular funcionar, já era. Bom, se inscreva no canal, ativa o sininho aí, tá? Infelizmente não deve colocar nem os patrocinadores, porque todos os recursos que eu uso de cena, de imagem, até as imagens que passam, as animações, estão todas no celular. Até a próxima, valeu. Se inscreva aí.